A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão-se a despir de toda a humanidade Vou protestar, denunciar Vou alertar, querem fazer a guerra nuclear Vou protestar, denunciar Estou-me a alarmar Que culpa tenho eu se eles querem Suicitar O tratado de paz foi rasgado Já começam a fazer ameaças O poder já está descontrolado Estão-se a embriagar De bombas E os dedos já querem apertar Vou protestar, denunciar Vou alertar, querem fazer a guerra nuclear Vou protestar, denunciar Estou-me a alarmar Que culpa tenho eu se eles querem Suicitar Vou protestar, estou-me a alarmar Vou implorar Ao Deus da vida Para os neutralizar Vou suplicar Vou me queixar Estou-me a alarmar Vou suplicar Ao Deus da vida Para os neutralizar Vou me queixar Vou me queixar Estou-me a alarmar Vou suplicar Ao Deus da vida Para os neutralizar Vou implorar Vou implorar Vou implorar Vou me queixar Estou-me a alarmar Vou me queixar Estou-me a alarmar Estou-me a alarmar Estou-me a alarmar Estou-me a alarmar Estou-me a alarmar